E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corvo, trazendo mais um vídeo. Hoje não é gameplay comentado, hoje é um vídeo de highlights, porque eu não tenho tempo de fazer montagem e eu tenho muito, mas muito clipe salvo aqui. E não vai dar tempo de fazer montagem nem de postar tudo até sair o Black Ops 4. Eu não quero ficar postando montagem de WW2 depois do Black Ops 4, porque eu não sei como é que vai ser, né? Vai que eu gosto pra caramba do jogo na versão final e aí eu não vou querer ficar postando coisas de WW2. Então eu resolvi que eu vou postar todos os clipes que eu tenho até hoje, todos em forma de highlight, ou seja, vai ser alguns vídeos aí de highlight. Então, se você é editor e quer editar, pode editar. Ou se você conhece alguém que edita, manda o cara editar, vocês que sabem aí. Eu posso até postar aqui no canal depois. Aí dou os créditos pro maluco que editar, vocês sabem como é que é que funciona. Mas, no mais, é isso aí. Valeu aí. É nóis. E aproveita os highlights. Fui. Nossa, 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 nossa. Caralho, Henrique. Ah, ia pegar o dedo. Eu já tô três aqui, né? Não consigo jogar direito, zona de conflito. Nossa, Henrique. Nossa, Henrique. Olha atrás. Um, um, dois, quatro, né? 300 caras ali, não tem. Caralho! Fiz a limpa. Caralho! Nem vi o que foi. Se foi quadro, se foi five-one. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho. Salva, nós. Não precisa. Nossa, velho, do céu. Tava com 10. Aqui não, velho. Há uma nova zona de conflito. Avançoem. Tote de ajuda do inimigo abistado. Peçam reabastecimento. Reconhecimento do inimigo abistado. Nossa, Henrique, do céu. Como que esses caras tá... Ah, já planpearam, velho. Um, só. Um, só. Só vai, tiozão. Tem mais cinco bala aí, né? Eu, hein? Vou entrar aqui, velho. Ai, ai. Que susto da porra. Nossa, tá cheio... Cheio de cara aqui, velho. Na B. Ai. Ai, teammate. Salva nós. Aê, beleza. Consegui sobreviver. Ai, ai, ai. Corre, galera. Uhul. Se bem que esse cara é lixoso. Aeronáutica do inimigo abistado. Aeronáutica do reconhecimento foi destruída. Aeronáutica do reconhecimento foi destruída. Veículo de reconhecimento foi destruída. Caralho, velho. Vai, tô com um streak. Não, travou aí. Travou pra aí. Travou. Caralho, velho. Que bosta! Eu tava 11-0, velho. Parece que esses caras são mó lixosos, velho. Olha. Super essa manga. Tá, agora fodeu. Não, fodeu não. Ai, caralho. Ai, caralho. Ah, não. Ah, não. Que isso. Ah, não. Ai, 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 ai. Volta aí, velho. É o quê? O reconhecimento não pode ser usado. Ué. Caralho, velho. Preparam-se. Estamos perdendo o objeto de merda. Veito. O reconhecimento está no ar. Procurou-se alcaçar caminho. Lançando o rajado a mim. Capturando o Enton. Inimigo. Tomando-se. Capturando o Enton é o quê, moço? Vai, cara. Ai, ai, ai. Aeronave de reconhecimento à espera de ordem. Aqui não, velho. Finalizando, Berto. Nossa. Caralho, velho. Na moral, os malucos estão sofrendo na minha mão, velho. Nossa Senhora. Velho, na moral. Os caras estão... Os caras estão sofrendo muito na minha mão, velho. Caralho. Caralho. Caralho, Henrique do céu. Estou destruindo assim, mas... Ai, velho. Nossa, eu estava com 16 kills. Carinha sem prestígio. Já comecei com o Triple. Já tem uns caras brisando ali. A gente vai cair em mim, com certeza. Isso aqui está bom, velho. Não! Você roubou a minha que eu... Foi mal, meu. Era o quarto. Eu não vou ficar de fio de swap. Foi mal, meu. Não! Acabou. Nossa, velho. Agora eu vou chorar, velho. Ai, velho. Entrei em um aqui. Entrou em terminação aqui, mas vai ter ela. Acho que não. Será que é a mesma? Não é não, né? Ah, não, 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 não. Henrique! Perdi um! Ai, perdi um 5-1, velho. Não, não acredito nisso. Mas não é possível. O veículo de reconhecimento subiu. A aeronave de reconhecimento a estar tomando o B. Fim. Fim. o caralho, vei, nossa, tacaram umas 40 granadas em mim, nossa, eles spawnaram todo mundo ali, vei, é um quarto, não tem, ai carai, salvamos tiozão, salvamos tiozão, carai, esses malucos estão camperando nervoso, nossa senhora, salvamos, cuidado, cuidado, vem, 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 carai, vei, você viu tanto de cara que aí, meu Deus, cara, nossa, pelo streak, velho, nossa, eu tô ligado no 12, velho, nossa senhora, mano, que cagada que esse cara não me viu, vei, nossa, não, double, ai, boss, e aí